Pô, que dia é hoje mesmo? Eu nem lembro Olá pessoal, rapaziada, me se pera com todo bagulho Acabei de assinar um budão pra gravar isso aqui Mandaram o link aí pra nós, entendeu? Pediram pra mim gravar um react dessa aqui Então vou dar atenção Três bandidas, achei que era quando eu não pedi pra mim gravar Essa aqui que ele foi o Lucão Então eu achei que era uma batalha Mas nem é, né? Só um do Andrade Mikezinho Três bandidas, Andrade Mikezinho, produção Borges São no canal do Andrade Dele, bora Pedi coragem pro cristal e fui Pra um rolê que o amigo me chamou E nesse dia ocorreu para as fitas e no final das contas nós nem se trompou Foi nesse dia Fui no pé do ouvido falando baixinho pra desenrolar Vai embora comigo, joguei um papinho Ela dá aquele sorriso, eu juro que achei que ia ser mais difícil Mas tudo bem, tudo bem No meio do baile ela me esticando Olhando de longe até comentando com a sua amiga que tava de canto E quando eu voltei, eu voltei Ela disse Aonde eu for minha amiga vai comigo Se a gente for junto ela vai comigo Claro, mais claro, mais claro, mais claro Que pode ela vai, com certeza eu não ligo Caralho, mano, eu não imaginava esse plot Quase que eu perdi meu juízo Mas eu mantive a postura e esperei O horário de embora e nós saímos nisso Nós já voltando, o som estralando As duas dançando e eu no paraíso Parei no posto pra comprar um drink do quente Pra manter o clima aquecer Cheguei no prédio, abri o portão e parei Ela é na vaga de estacionamento Desci do carro no teu movimento Ela vizinha de apartamento Um esquema das antigas gente se pegava Romance que foi com o tempo Ela para na minha frente, olha lá no carro E pergunta quem tá lá dentro Quando alô desceu, ela reconheceu Se mostrou surpresa e abraçou Disse, amiga, você tá sumida Não vejo de cotas o que se passou Eu já puxei o gancho da conversa Tava tarde, viu, bem, é que era certo Porque então não subimos nós quatro Pra trocar ideia lá em cima no quieto Tudo de boa, ligeiro ao topo E eu tranquilo pensando onde eu vou Onde eu vou Tava tarde, vai subindo por ver E lá no lixo do que não vai ficar aqui no caralho Tchau, pento, pento Tchau, pento, pento, pento Tchau, pento, 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 pento Estou batando um peão ali na zona oeste Num bip, um salve do Andrade As tem três mina pro AP da gang Esse traz algumas presença do laute After 2T, baby, dá vontade Pergunto quem quer ouvir o ronco da Ana A Pritinha é marrenta, mas ela se arra Eu mudo sua vida igual o Link do 7 As duas se pegam no banco de trânsito Quando ela não tocando no Spotify Carrapa de Gim, 10G de Ais Tenho certeza que no AP tem mais Uma é carioca e gostou do meu soltar Tega vida, você tá com os picó Três partidas é o meu número da sorte Quero é de novinho, mas eu vou te botar forte Sempre de pista Quando a noite cai Um dia vamos dar um piola Na quebrada, o baile e o poca Hoje é putaria Sem liga, par Só flexiona e vai Sentando sua gostosa Sempre de pista Quando a noite cai Um dia vamos dar um piola Na quebrada, o baile e o poca Hoje é putaria Sem liga, par Só flexiona e vai sentando sua gostosa Sem liga, par Só flexiona e vai sentando sua gostosa Sem liga, par Só flexiona e vai sentando sua gostosa E no ano e se o clima vai ficar quieto E no ano e vai sentando sua gostosa Sem liga, par Tá pegando a visão do certo Aê, Lucão, tá me devendo um homem, neguinho Aê, na transparência máxima do bagulho Achei o som mais ou menos Vou explicar o porquê O clima, o clima, o clima, o clima é legal O instrumental Não é que seja ruim Mas a letra do Andrade E o instrumental pra mim não casou Tá ligado não, meu tropinho É, pô, parece tipo Sei, mano Não casou, tá ligado? Não ficou Pá Tá ligado? É, tipo, como? Vamos lá O bagulho é o seguinte Mano, tá tipo, conta uma história Rapaz, o do Andrade é isso Não é história Tá lá no rolê A novinha Se interessou Fou pra dar um papo A novinha tava com a outra novinha Aquela amiga da novinha Ixi, a outra novinha Pra poder pôr o bagulho lá Porque eu só vésse uma foto Eu só vésse uma foto O bagulho doido aí Tá, mano, né, otário Entendeu? Minha vergão Falou Já era Vá as duas Depois as duas Chegou lá O bagulho lá E a vizinha Virou três Entendeu? O bagulho é doido Então, resumindo É uma história Entendeu? Da Ver que ele fez a homenagem Um exemplo desse aí Mas o DT é mal O bagulho é eletrônico Tá ligado? O refrão é o pente É o pente É o pente É o pente É o funk, neguinho É o pente É o pente Pente, bagulho Porra Não é? Tutitum Porra Porra Quem é que trans Escutando Tutitum Tutitum Porra É Tum Tchá 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 Pô Rapaz No ritmo do bagulho Pô Tum 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 Pô Reloc Caralho Pra mim o instrumental Bateu com a arita do parceiro Entendeu? A arita do parceiro instrumental Pra mim não convidou muito não Aí o Mikezinho Vem mais ou menos No ritmo dele também Pá Até se é tão Tipo assim Vamos lá A arita do parceiro Lá do Andrade É só uma história Entendeu? Tá contando a história A arita do Mikezinho Já é mais uma letra Porque tipo assim Já tem mais umas punch Ele já foca mais Entendeu? É Ele focou na punch line Tá ligado? Não parceiro Mas ao mesmo tempo Ficou maneirinho Mas não bate com o beat Tá com a visão? Pra mim é esse bagulho aí O beat Não tava batendo com as letras O bagulho tá mandando bagulho Outro bagulho Outro bagulho Tá ligado parceiro Isso aí O clipe é da hora O som é mais ou menos Por esse detalhe aí Tá ligado? A parte do parceiro Lá é uma história Ele não bate com o instrumental Tá ligado? E se for analisar também Só a letra do Andrade Ah, eu achei a letra de bovinho Sabe? Tipo Não tem tanta punch É mais uma história Eu lembro Pai e o Brose Algumas paradas Eu até mudaria Você ligou? Então tipo Tá ligado? A parte do Mikezinho Ficou legal Tem as panes Pai e tchum Mas não casou com o instrumental Não casou com o instrumental A pé reto O clipe é legal O clipe é legal Eu gostei Te falo Rapaziada Vejam só Veja o que vocês acharam aí Parceiro Cada um tem que ter sua opinião Ficar seguindo pela minha opinião não Parceiro Assiste o teu bagulho aí Forme sua própria opinião Tá ligado? É isso mesmo Tá tomando? Liga aí Dá atenção no bagulho Vê o que vocês acharam Pede o seu na criança da favela Tá ligado? Não? Como é que tá brava aí Já era Tamo junto Até aí